Estou na Praça da República, um monumento aos mortos na guerra e também durante a Indochina, a África do Norte. Um monumento muito bonito, Praça da República. E também ali, o fundo, aquele prédio grande, é a prefeitura. E ao lado, o prédio bonito também, é a biblioteca da Universidade. Eu gosto muito daqui, é uma praça muito bonita, tem uns jardins bem bonitos. Há um mês atrás, quando nevou, tinha muita neve, estava tudo branco aqui. E de todo lugar, de Estrasburgo, a gente vê a catedral. Em todo lugar, a gente vê a catedral. Está fazendo sol, mas eu acho que aqui agora deve estar uns 8 graus. As árvores começam a ficar floridas. Aquele prédio fundo é o teatro municipal.